Rádio Comercial, bom dia, vamos à Michórdia de Temáticas, uma oferta MEU, tenha outra vida por 24 euros e 99 meses, com televisão, net e telefone fixo, saiba mais em meu.pt e desfrute da Serra da Estrela com 20% de desconto em cartão continente. Que se trata de uma Michórdia de Temáticas. Situações anormais em fenómenos paranormais. É um novo espaço de reflexão da Michórdia de Temáticas com o nosso comentador residente, o padre Xavier Miranda. Padre Miranda, que história é que nos traz hoje? Bom dia, olha, eu trago a história de um exorcismo. Isto passa-se em 1987, era eu ainda um jovem sacerdote. E sou chamado a uma pequena paróquia por causa de um homem que está possuído pelo diabo. Tudo bem, chego à casa dele, o homem está amarrado à cama. Certinho, eu pego na Bíblia e digo, demónio, se me estás a ouvir, sai para fora. E ouve-se uma voz a dizer, epá, isso queria eu, mas não dou com a saída. E eu, quem fala? E ele, é o demónio que está a possuir este indivíduo. Bom dia, e eu, bom dia. Então, mas, como é que você arranjou isso, pá? E ele, não sei, não consigo sair. Eu devia ter ido embora há duas semanas. E a minha mulher já deve estar em cuidado. Incrível. Olha, é incrível, eu nunca tinha ouvido um caso deste. Pois, e digo eu. Então, e agora, como é que nós vamos fazer isto, amigo? Você não pode chamar ninguém da sua organização para o vir tirar daí. E ele, ai não, que eu sou freelance. E eu, velha-me, Deus. Bom, aguarde só um minuto, por favor. Obrigado por ter aguardado. Olhe, diga-me o seu número de licença, faixa Bori. E ele, ai, eu não tenho comigo licença. E eu, então você bem possui-se em licença. Aguarde mais um minuto. Obrigado por ter aguardado. Olhe, eu não tenho aqui qualquer registro relativo a si. E ele, ah, pois é natural, porque eu é a primeira vez que estou a possuir. E eu, como assim a primeira vez? Então você é demónio há quanto tempo? E ele, ah, desde febrero. Eu trabalhava em alumínios, não é? Mas a construção está parada, porque isto está muito difícil. De maneiras que eu pensei, vou possuir. E em vez de estar em casa sem fazer nada, vou realmente possuir. E eu, e vai-me possuir logo um indivíduo? Você tem que começar por um eletrodoméstico ou um bicho. Por alguma coisa a funcionar mal e por aí e por aí. Pois é, então é que começa a possuir indivíduos. E voltamos sempre ao mesmo neste país, que é a falta de formação. Pois, isto, as coisas não avançam. E digo, bom, vamos lá ver o que é que se pode fazer. Demónio, eu te conjuro em nome da senhora. Sai para fora. E ele, se apara, estou na mesma. Isto não me diz nada. E eu, ah, então vou ler um bocadinho do evangelho. Presta atenção. Um dia, o senhor estava na Galileia. E aparece um fariseu que diz assim, Então, mas o que é isto e tal? Demónio, já saíste? E ele, não, até estou interessado na história. O que é que fez o senhor padre? Eu pensei, olha, espera aí que eu já te digo. Olha, olha, oh demónio, uma coisa. Eu dou uma sensação que tu não percebes nada de marquises. E ele, o quê? Então eu trabalhei 22 anos em marquises e não percebo nada? Que história é essa? E eu, diz que não. Aliás, eu já vi trabalhos teus e o que tu dizias que eram em alumínio lacado. E vai saber, e era alumínio normal. E ele, quem é que disse isso? Nunca na vida eu sempre trabalhei bem. E eu, sim, sim. Olha, não foi uma nem duas pessoas que me disseram que tu nem silicone pões nas juntas. E ele, sou padre. Você não me faça perder a cabeça. Mas o que é isso? Isso é um... Ai, bumba, faz-se embora. Vai assim. Michórdia de temáticas Michórdia É mesmo uma michórdia de temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma michórdia de temáticas Uma oferta das marquises Belzebú E também do Mel Tenha outra vida por 24,99€ por mês Com televisão, neto e telefone fixo Saiba mais em mel.pt E desfrute da Serra da Estrela Com 20% de desconto em cartão Continente Estou pedindo-se para saber se amanhã nos vêm trazer marquises E desfazou E desfazou